Que hoje eu vou mostrar uma coisa diferente mesmo, que é como crescer seu canal de Minecraft. Você aí que tá em casa, tá aí quem sabe mesmo na quarentena e não sabe o que fazer pra conseguir crescer seu canal de Minecraft. Flash, como é que alguém consegue crescer um canal só fazendo vídeo de Minecraft? É uma coisa bem fácil, bem fácil não, não é bem fácil não. Mas eu vou fazer uma coisa aí pra vocês que vai ajudar vocês bastante a conseguir crescer seu canal. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vão ter que ter em mente, que não é fácil, não é fácil. Você vai ter um monte de críticas, pode ser que dê muito errado, pode ser que dê bom. Tá dando muito certo, parece. Ok. O que vocês vão ter que fazer? O que vocês vão ter que fazer, galera? É uma coisa muito simples, que requer bastante da sua paciência. Ó, vamos parar de enrolação. Então vamos começar logo esse vídeo. Cara, pra você poder conseguir ter um canal, pra poder crescer no seu Minecraft aí, seu canal de Minecraft, no YouTube, você vai precisar saber do conteúdo que você vai administrar no seu Minecraft. Você também vai ter que precisar requer bastante coisa mesmo. Por exemplo, ter uma boa qualidade de vídeo. Talvez minha qualidade de vídeo não seja boa. Mas eu, vocês podem estar vendo que eu não jogo no Xbox, eu não jogo no PC. Eu jogo no meu celular, jogo no meu celular. Mas o que são essas letras chamadas Y? Eles estão aparecendo. Sempre que você dá um negoçado, ele aparece. Quando você abre o inventário, aparece uma seta. Que que é isso, Flash? É que eu uso um controle pra poder conseguir gravar vídeo de Minecraft, galera. Exatamente. Então, eu consigo gravar ele em uma boa qualidade, que não aparece os ponteiros, não aparece muita coisa assim, que atrapalhe durante o vídeo. E o áudio? O áudio também é muito importante pra você poder conseguir criar um canal de uma boa qualidade. Você precisa ter um áudio bom, onde a pessoa possa assistir. Ter um áudio acessível, assim vamos dizer. Ele tem que ser assistível. Então, eu uso o headset pra poder gravar, pra poder eu ouvir e conseguir falar pra vocês. Porque o headset que eu tô usando, ele tem microfone. Então, eu consigo falar usando o headset. Por isso que, às vezes, o áudio fica bacana. Fica o áudio bacana de se ver, minha voz fica um pouco diferente. É bom pra vocês poder estar conseguindo assistir aí os vídeos do canal. Isso é uma coisa muito boa. Então, agora vamos falar do... Tá, mas a qualidade de vídeo meu tá boa. Por que o meu canal não tá crescendo? Porque você também precisa verificar o conteúdo que você tá fazendo no seu canal. Mas, Flash, que tipo de conteúdo que vai trazer pessoas a assistirem meus vídeos? Mano, primeira dica que eu dou pra vocês. Você tem que fazer o seguinte. Você tem que analisar que tipo de coisa que você faz usando Minecraft. Ah, eu faço vídeo dentro do modo criativo e conseguindo casa, só ver se as pessoas gostam. Eu pego Minecraft Survival pra ver se as pessoas gostam. Galera, Minecraft Survival tá sendo uma das coisas mais feitas no YouTube. Ou seja, é muita competição. É muita gente fazer o mesmo vídeo, o mesmo vídeo de Minecraft Survival. É muita competição pra você. Então, eu recomendo você sempre estar trazendo uma coisa diferenciada no seu Minecraft. Por exemplo, Minecraft Picsconde. Você faz um Picsconde com várias pessoas, outros players. Isso é uma coisa diferenciada que poucas pessoas fazem. Minecraft é... É Skywars. Skywars também não é tanta coisa assim. Se o seu vídeo tiver em uma boa qualidade e o pessoal pesquisar, vai acabar baixando o seu vídeo. Isso é uma coisa muito bacana também. É... Por exemplo, aqui. Vou dar mais uma dica pra vocês. É... Minecraft... Minecraft Guerra, vamos assim por dizer. Onde você pega, faz uma guerra no Minecraft com seus amigos. E que... Mano, pensa. E isso são as coisas que pessoas realmente querem pesquisar. Minecraft Filme, Animação. Vocês podem fazer, tipo, uma série de Minecraft numa ilha. Podem fazer... É... Minecraft Matando o Ender Dragon. Coisas que são... Realmente pessoas querem assistir. De pessoas querem assistir vídeos de Minecraft. São poucas. Eu sei. Mas os poucos que assistem, podem assistir o seu. Só fazendo essas simples coisas aí que eu tô falando pra vocês. Meu canal... É... Vocês sabem que tá vendo aquele é de começo. Vocês viram aí. Essas são as principais dicas que eu dou pra vocês. De como conseguir crescer seu canal no YouTube. Lembrando aqui. Revisando aqui pra vocês. Qualidade de vídeo. E o conteúdo que será mostrado ao seu público. Porque se você tiver uma boa edição. Tiver um ótimo conteúdo. Os caras vão querer compartilhar. Falando. Olha. Vamos jogar Minecraft. Esse cara deu uma ideia boa. Ele jogou no celular. Bora tentar fazer esse tipo de modo. Bora fazer esse tipo de coisa. Então eles vão querer compartilhar. E vão querer se informar. Vai ter pessoas mais querendo assistir. Vai poder saber sobre o seu vídeo. Isso é uma coisa muito boa. Minecraft Terror. Com amigos. Ou jogando sozinho. Isso é uma coisa que vai dar muito bom aí pra vocês. Então isso é o que eu recomendo muito pra vocês. E esse aqui foi o vídeo rapaziada. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Se você gostou. Já deixe seu like. Se inscreva-se no canal. E digita aí o que vocês querem aí no comentário que eu trago. Eu já vou trazer uma série. Que logo logo vai estar vindo aí no canal. Então é nóis. Fechou? Falou e fui. Fechou? Fechou? Fechou?